Adolf Hitler, líder do partido nazista, era nomeado chanceler da Alemanha, em um dia como este, em 1933. Ele vivia uma fase de ascensão meteórica, impulsionado pela frustração do povo com as péssimas condições econômicas, pelo ressentimento com derrota na Primeira Guerra Mundial e as severas punições impostas ao país no Tratado de Versalhes. Seu plano, abraçado por grande parte da população, era o de tornar o país unificado e poderoso, sob o comando de um partido único. Orador carismático, Hitler canalizou o descontentamento popular com a República de Weimar em apoio ao partido nazista. Em uma eleição realizada em julho de 1932, os nazistas ganharam 230 assentos governamentais, juntamente aos comunistas. O segundo maior partido, ocupando mais da metade do reichasta, o parlamento alemão. Hitler, como chanceler, marcou um ponto crucial para a Alemanha e também para o mundo. Seu plano, abraçado por grande parte da população, era o de tornar o país unificado e poderoso, sob o comando de um partido único. Hitler deu início, imediatamente, a uma rápida expansão das polícias estatais, da Gestapo, e nomeou Hermann Gwerin para acomodar as forças de segurança, compostas inteiramente por nazistas e dedicadas a erradicar qualquer oposição ao partido.